Música Conforme esperado e noticiado, a administração pública municipal de Borrazópolis, através do prefeito Adilson Lucchetti, o Didi e o vice Joel Pereira, recebeu na manhã dessa quarta-feira, dia 27 de fevereiro, uma ambulância zero quilômetro para o atendimento à comunidade de todo o município. A ambulância é equipada com luzes de teto, exaustores, duas marcas, barra de apoio, armários, além de sistema de oxigênio e já está estacionada em frente à prefeitura municipal. A secretária de saúde Celina recebeu a ambulância, que já está à disposição do setor de saúde, para o atendimento às pessoas que necessitaram utilizar os serviços do hospital municipal. Lembrando que no final do ano passado, Borrazópolis também já havia recebido outra ambulância zero quilômetro, que está trabalhando e contribuindo para um melhor atendimento a toda a comunidade. De acordo com o prefeito Adilson Luquete, o Didi, a população do município conta agora com mais esta ambulância e além de outros veículos para transporte de pacientes que estão em tratamento de saúde em outros municípios. O setor da saúde sempre será prioridade da nossa administração, por isso não medimos esforços para prestar um serviço cada vez melhor a população.